Maria, I think I'm coming! Seu vagabundo! Vai, não volte nunca mais, seu ordinário! Vai pra puta que te pariu, seu vagabundo! A CIDADE NO BRASIL That's what lovers do Maria, Maria, I swear you I have all the love in my heart Maria, Maria, I dare you We make a journey to the stars I promise my life To the heaven that my love keeps alive It's a miracle and we will survive With all my heart and my soul to you Two hearts be this one And I'm feeling baby this love is strong In my heart I'm feeling deeply alone With all my heart and my soul tonight Oh Maria, Maria I swear you I just wanna make love to you Maria, Maria I dare you That's what lovers do Maria, Maria I swear you I have all the love in my heart Maria, Maria I dare you We make a journey to the stars Como a Maria, my girl, I like to shake it Merda! Vai, não volte nunca mais seu ordinário, seu vagabundo Tá pensando que eu sou o quê, hein? Você desaparece depois de pensar que é gente Vai se fuder agora! Vai pra puta que pariu, porra! Você não vale nada mesmo, vagabundo! Oh Maria, Maria I swear you I just wanna make love to you Maria, Maria I dare you That's what lovers do Maria, Maria I swear you I have all the love in my heart Maria, Maria I dare you We make a journey to the stars Oh Maria